Ao nosso grande amigo, Márcio Nina, uma obra-prima do saudoso José Corrêa, a interpretação do grande revelino, o craque do Xababé, o acompanhamento desse humilde caboclo que vos fala, Castelo. A gravação oficial do amigo Lauregui Sandino. Vamos lá com vocês, revelino do craque do Xababé. A gravação oficial 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 do Xababé. Qual a emoção de hoje receber os amigos aqui em sua residência e ouvir Castelo e Rivelino, craque do Xababé, aqui ao vivo, tocando pra você? Muito grande, né, Lauregui Sandino? Muito grande, né, Lauregui Sandino? Porque chama-mei aquilo que eu amo, né? Aquilo que tá no meu coração. Você sabe disso. O, 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 o. O, 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 o. Muito obrigado!